Carnaval é globeleza. Sábado é o último dia do desfile das escolas de samba de São Paulo. Tem X9 Paulistana, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre. Vai Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Unidos de Vila Maria. O sol do novo mundo a nos abençoar. A arte, a luz do dia se desportinou. E na comissão nota 10, eu, Chico Pieiro e Monalisa Perrone. Sábado, depois do BBB, abram alas pro Carnaval Globeleza. Oferecimento Grefisa. Dinheiro na hora. Baixe o nosso aplicativo. Cerveja proibida. Atitular do Carnaval. Mantenha em edição verão. Com esse cabelo, ninguém te segura. Claro 4.5G, a nova era da velocidade. E Advil, alívio mais rápido das torres. Vamos. Vamos.